Olá pessoal, vou falar um pouco sobre a próxima entrevista do Fronteiras de Engenharia de Software que eu vou gravar daqui a pouco, que vai ser com o professor Roberto Jerusalensky ele é um dos criadores e o arquiteto-chefe dessa linguagem aqui, deixa eu compartilhar minha tela que é a linguagem de programação Lua, deixa eu só mudar aqui a forma de visualização, acho que assim fica melhor né então veja o site da linguagem de programação Lua é bem minimalista, tem aqui um about sobre o que é tem também a versão mais recente, Lua.5.4.7, não sei se dá pra ver, acho que não mostra, mas se eu clicar aqui é, não aparece, mas o link, deixa eu copiar o link aqui e colar aqui, o link que aparece, ah, também não aparece pra vocês o link que tá linkado aqui, Lua.5.4.7, é um targz não tá no github, nem nada né, veja que é uma linguagem que já completou 30 anos aqui tem um livro chamado Lua Programming Gems, tá gratuito, não sabia, fiquei sabendo hoje se você for lá na Amazon, vou colocar na amazon.com.br, linguagem Lua, será que em português tem algum livro? tem esse livro Programando em Lua, da editora LTC, mas se a gente clicar aqui no nome do autor é de 2015 aquele lá, então já deve estar meio desatualizado Interessante, não tem o livro Roberto Jerusalinsky também não tem, ok, vamos lá pra Amazon em inglês que é mais fácil, deixa eu colocar aqui ó, Programming Lua aí sim, olha, aparece um livro chamado Dominando a Codificação em Roblox, o guia não oficial para blá blá blá, usando a linguagem de programação luau, aí vocês podem perguntar luau, luau.org luau é uma linguagem derivada de Lua, então se você comprar esse livro aqui, você vai estar de certa forma aprendendo Lua tem esse livro aqui do Programming Lua, quarta edição que é de 2016, tem outros livros aqui ó, tem esse livro aqui de Lua esse livro Programando com Roblox com o Lua do Roblox em 24 horas Lua, Lua, vários livros aqui, vários materiais mas enfim, o que eu queria falar assim, eu vou fazer essa entrevista com o professor Roberto e infelizmente ah, deixa eu ver se a gente ó, aqui se a gente coloca aqui Building Programming Language Course até aqui o professor Roberto Roberto Jerusalinsky é o criador e arquiteto principal da linguagem de programação Lua tem o livro aqui, ele deu um curso Building, construindo a linguagem de programação e aquilo pra gente fazer uma entrevista do Fronteiras de Engenharia de Software a gente vê um monte de coisas a gente vê os artigos veja aqui o primeiro é um artigo na revista Software Practice and Experience esse aqui Programming Lua eu acho que eles misturaram aqui o livro com a ajuda lá no site o manual de referência e vários artigos Corrotinas em Lua etc, são muitos artigos se a gente ordenar pelos mais recentes e tem outras coisas com as quais o professor Roberto tem trabalhado Palene tem uma outra coisa que eu queria ver aqui que é o Lua JIT será que foi ele também que fez não, Lua Tipado enfim é muita coisa, não dá tempo só se a gente fizesse uma entrevista de 4 ou 5 horas Lua ROX que eu acho que é um sistema de pacotes pra Lua deixa eu ver sem desisto Lua ROX o gerenciador de pacotes de Lua Mag anything Lua essa semana tem bastante coisa aqui no Lua ROX então veja se a gente for olhar vamos voltar lá nos artigos se a gente for olhar aqui os artigos ele teve artigo publicado nessa software practice and experience Dr. Dobbs Communication of the ACM no SBES no SBLP o orientador de doutorado do professor Roberto foi esse professor aqui professor emérito lá da PUC-Rio professor Carlos Lucena que curiosamente orientou também e aí é preciso olhar para o seu currículo Lattes para entender o tamanho desse do currículo do professor Carlos Lucena ele orientou vamos olhar aqui na parte de orientações só as concluídas deve ter gente aqui muito boa que eu não conheça eu vou falar somente as pessoas que eu conheço ou que eu estou me lembrando agora então por exemplo cadê aqui Balduino, professor Dalfal Ingrid Nunes foi minha colega lá no no podcast Fronteiras de Engenharia de Software foi primeiro entrevistado depois colega ah, teve até um Adolfo aqui isso aqui é na época do mestrado ah, Tatiana Escovedo a gente pretende entrevistá-la no no Fronteiras de Engenharia de Software ela é co-autora de um livro recente cadê o livro aqui dois livros Introdução a Data Science e Engenharia de Software para a Ciência de Dados quem mais só no mestrado veja não estou nem vendo mais já perdi a conta aqui agora vamos só no doutorado que provavelmente é um pouquinho menos mas tem aqui a Ingrid novamente ele foi o orientador Balduino novamente é o Iracules a gente entrevistou no Fronteiras de Engenharia de Software Rodrigo Paes Rodrigo Paes será que esse é o o é o que foi ou é professor lá na UFAL não sei se ele é professor ou se ele está em empresa agora mas Rodrigo Paes Alessandro Garcia Leonardo de Moura criador da linguagem LIM Sérgio Crespo enfim é impossível Tarcísio Pequeno Tarcísio Pequeno também é um nome histórico e aqui o professor Roberto Iaruzalinski foi o quarto se isso aqui estiver 100% correto quarto orientando de doutorado do professor Lucena enfim não vai dar tempo de falar sobre Lucena talvez o certo seja a gente fazer uma entrevista com o professor Lucena lá no Fronteiras de Engenharia de Software é uma curiosidade também que que ele falou lá que eu não vou ter tempo de falar que nesse episódio aqui deixa eu pegar aqui o link nesse episódio aqui do podcast que ele gostou muito de ter participado desse podcast aqui desse nesse episódio 5 ele falou que adora tipos o que mais uma das explicações para Lua ser o que é é que Lua é um satélite ele ministrou uma palestra sobre a história dele e de Lua lá na lá na aula magistral lá na PUC-Rio dá para ver os slides né deixa eu ver aqui a parte que ele começa a falar dá para ler aqui ele recebeu esse e-mail em 97 quatro anos depois da criação da linguagem dizendo Lua rocks nem quatro anos, pouco menos né é interessante é interessante eles leram um artigo na Dr. Dobbs não vou perguntar também sobre a questão de dinâmico versus estático sobre a questão de compilado versus interpretado na entrevista com com a com a Niel da Carla que é a entrevistadora aqui do FreeCodeCamp ele falou sobre a questão do COC e eu perguntei para ele pessoalmente porque que ele usou COC e não usou LIM então a resposta que ele deu é que o o LIM não tem uma forma legal de funcionar no VIN ele gosta muito do VIN isso na verdade foi uma pergunta feita pelo próprio Leonardo de Moura o criador do LIM quando a gente conversou não vou ter tempo de conversar com ele sobre a questão de paper versus impacto no mundo real porque afinal de contas Lua tem muito impacto no mundo real tem vários papers também mas o que é mais importante para ele? não vou conversar com ele sobre o fato de que ele é um dos poucos professores pesquisadores brasileiros que merecem ter uma página na wikipedia em inglês claro está aqui não tem nenhuma reclamação só se estiver no talk aqui os livros sobre Lua eu já falei não vou ter tempo de falar sobre a questão provavelmente não vou ter tempo de falar que ele me explicou pessoalmente porque que a Rei deve começar com 1 provavelmente a gente não vai conseguir falar muito sobre a questão do Ginga e qual era o papel do Lua no Ginga não vou conseguir falar muito sobre a questão do Lua no Exorcism veja Lua no Exorcism tem não tem muita coisa não né achei que tinha mais mas está faltando gente para ajudar aqui nos exercícios não tem vários exercícios mas poderia ter mais se a gente for entrar aqui na de Elixir a gente vai ver que tem mais exercícios o que é de Elixir? aqui 160 ah olhando aqui dá para ver Elixir tem 160 Lua tem 114 é muito diferente não Glyn 125 Erlang 85 Erlang bem menos Lua na Adobe ele falou que uma vez ele foi convidado para um evento dentro da Adobe somente para pessoas na Adobe para falar sobre Lua outra coisa que talvez a gente não consiga falar muito provavelmente não dá é assim eu conversei isso pessoalmente com ele as pessoas que estão no que usam Lua Lua tem um perfil no Twitter 3.598 seguidores mas está está morto aqui se eu coloco aqui Lua Language top vem esse vídeo aqui a pessoa dizendo que respeita a Lua essa pessoa aqui fazendo comentário errado dizendo que corrigiu Lua mas o legal de Lua é que a Rei começa em 1 aqui é o o Gustavo do Picuma Gustavo Petsy do Picuma comemorando o aniversário de Lua fiz essa artezinha aqui legal aqui o livro Programming Lua teve um acho que eu fiz uma coisa assim que era Brazilian Programming Programming Coloquei em tela cheia sem querer Programming Languages não, não estou achando a Valéria de Paiva é amiga do professor Roberto quando eu estive quando eu estive recentemente lá nos Estados Unidos ela me deu 4 livros do professor Roberto Programming Lua eu acho que era assim Programming Languages Created by Brazilians 1993 Lua criada por Roberto Valdemar e Luiz Henrique de Vigueiredo Elixir 2012 criada por José Valim e Lin 2013 Leonardo de Moura criou como um provador de teoremas interativo desde a versão 4 é também uma linguagem de programação funcional é isso se vocês forem aqui nos comentários vocês vão ver que gente falando de outras linguagens quer dizer, eu mesmo comentei aqui que o fato de Crystal foi criada por um argentino Bendy ainda não é tão popular mas quem sabe vai ser em breve ó faltou Bendy esse Lin não sabia é essa pessoa aqui falando que ama a Lua é aqui de novo o link do Bendy e eu acho que é ah é que não não tá aqui mas tem a ADVPL ADVPL é ADVPL é ADVPL não tô achando mas ADVPL aqui ó o Jean Lucas Lima escreveu uma linguagem de programação fascinante que frequentemente não é mencionada é ADVPL criada por ADVPL Ernesto Rabekorn tá esse aqui é o Jean esse aqui é o Ernesto para a companhia Totos uma competidora do SAP Ernesto é uma pessoa realmente interessante que impactou a indústria como um todo aqui o a página wick da ADVPL não tem quase nada é uma linguagem proprietária é usada para o desenvolvimento de aplicações no RP Proteus feito pela Totos então tem aqui um exemplozinho de código do ADVPL enfim é um mundo de coisas que daria para falar com o professor Roberto não vai dar tempo de falar tudo infelizmente mas espero que seja uma entrevista interessante e que as pessoas gostem vai estar no canal do podcast fronteiras da engenharia de software provavelmente se tudo der certo na terceira quarta-feira do mês de novembro 2024 é isso pessoal muito obrigado e até a próxima e até a próxima